Augusto Machado, bairro Loisote de Freitas. Aqui nessa residência, a Polícia Militar foi chamada porque, segundo informações, há relatos de que esta casa foi invadida e tem usuários de drogas aqui dentro. Mas, quando a nossa reportagem chegou aqui, nos deparamos com um ambiente diferente. Aqui dentro, aqui material inflamável. De um lado, sofá com cobertores, olha só, tudo lagado. Ali está o perigo, uma vela acesa. E duas pessoas residem nessa casa abandonada, que não tem energia elétrica. Olha só que perigo, se de repente cai uma fagulha neste sofá, é incêndio não acerta. O senhor mora aqui quanto tempo? Não, eu tenho uns três meses. Como é o nome do senhor? Matias Almeida. Tem medo de incêndio, não é só Matias? Não, eu não convivo muito aqui que eu fico, mas é na rua Catarina, esse grande. O senhor mora mais na rua? Não, eu trabalho na rua, eu só venho aqui para dormir à noite. Muito certo. Gostas de tomar uma celejinha? Não, eu gosto de uma pinga mesmo. Uma pinguinha? É uma pinguinha. Mas o senhor está ali não é meio perigoso não? Porque de um lado tem sofá, de outro lado tem vela. É meio complicado, mas eu ia jantar, governando. E estava preparando para jantar? Preparando o rango ali para poder comer. O senhor mexe com bebida de álcool, mexe com droga? Não, eu tomo uma pinguinha ali, tem uns carotinhos, você pode olhar que tem carote ali em cima. Tranquilo? E o mais é tranquilo.